Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Se não quiser escutar de maneira tão completa, com tão intensa paixão, não compreenderá absolutamente o que se está dizendo. Porque é tão curta a nossa vida, devemos viver completamente hoje e não amanhã. Temos, pois, de compreender esse movimento da vida, com suas tradições, sua brutalidade, suas agonias, sua violência e desordem. E ao se compreender esse movimento de confusão e conflito, daí, dessa compreensão, nasce a ordem. A ordem, pois, só é possível quando não deseja alcançá-la, pois ela vem naturalmente. Se desejasse alcançá-la, isso seria um ato de vontade, que, por sua própria natureza, criaria conflito. Isto é, deseja o ordem. E o que significa isso? Que, sem compreender a desordem, estou meramente a lhe opor resistência. Dessa maneira, não se compreende nem a desordem, nem a ordem. Tenho um mero conceito sobre o que deve ser ordem e estou a me ajustar a esse conceito ou padrão. Portanto, esse próprio conceito, relativo à ordem, causa desordem. Assim, tanto a vontade como o ideal, ou seja, o padrão pelo qual se criará a ordem, só podem ser fatores de desordem. Tem de compreender isso inteiramente. Essa compreensão não se alcança verbalmente, porém, então, só pela real observação do que se está passando dentro de você. Verá, então, que dessa compreensão do fato real, tal como é, nasce a ordem. Como pode ter ordem se está dividido, se se separou em nacionalidades e seitas? Como podemos ter ordem se vocês se intitulam hinduístas e eu muçulmano? Como podemos ter ordem se é comunista e eu imperialista, se estou aferrado a minhas opiniões e vocês aos seus valores? Desse modo, estamos nos destruindo mutuamente. Isso, com efeito, está acontecendo no mundo. Houve guerras religiosas que foram chamadas guerras justas. Como pode uma guerra ser justa? Matar o semelhante? Como pode ser isso justo? E nossa vida diária de ódio, de competição, antagonismo, ambição, busca de poder, de posição, de prestígio, é um fator de guerra. E a guerra que é violência é a verdadeira essência da desordem. Como sabe, há muito do animal em nós. Os biologistas dizem, mas não precisamos ouvir os biologistas se observarmos a nós mesmos e os animais. Em nós, há muita animalidade. Somos autoritários, brutais, violentos, sem consideração para com os outros, agressivos. E assim, são os animais. Há sempre um animal que galga o posto mais alto, o animal dominante. A maioria das características do ente humano se encontra no animal. Se como seres humanos não nos transformarmos individualmente para melhor, se não nos libertarmos das condições animais, viveremos eternamente em conflito. A ordem, portanto, só será possível ao compreendermos os fatores da desordem. O nacionalismo, obviamente, é um fator de desordem. Conheço os sentimentos da maioria de vocês. Quando há guerra, o espírito nacionalista se mostra muito firme. O ódio comum pode lhes unir, mas essa união não dura muito. O que produz a união é a compreensão da desunião. O nacionalismo, as organizações, crenças e dogmas religiosos, as atitudes intelectualistas perante a vida, tudo isso é fator de desunião. Tanto vocês como eu notamos isso. Todo homem inteligente que lê a história, que observa os fatos diários, sabe disso. Entretanto, repetimos continuamente o mesmo padrão. Portanto, não aprendemos do sofrimento. Não aprendemos da experiência e não aprendemos da história. Aparentemente, só desejamos viver nossa vida, sofrer e morrer. Não desejamos criar um mundo novo, uma nova compreensão do viver. A ordem, portanto, só se torna possível quando se compreendem as causas da desordem. Quando deixamos de ser hinduístas, muçulmanos, comunistas, socialistas. De pertencer a esse ou aquele partido, a esse ou aquele grupo. Coisas tão infantis. Ao perceber como o mundo está dividido pelas religiões, pelas seitas, pelos políticos, pelo ódio. Ao perceber isso realmente, e não verbal ou teoricamente. Ao sentir isso em seu sangue, com todo o seu ser. Então, algo se fará. Porque desse percebimento, nasce a ordem. A ordem, portanto, só pode ser alcançada negativamente. E não positivamente. A questão do positivo e do negativo é sobremodo importante em nossa vida. Positivo, como sabemos, é o ajustamento. É o fazermos alguma coisa porque alguém nos disse que é necessário fazê-la. Ou porque nossa própria experiência nos diz que devemos fazê-la. Ou porque temos medo e, portanto, somos agressivos, etc. Todo esse cultivo de padrões, como tradição, ajustamento, opinião pública, etc. É o que chamamos de ação positiva. Mas essa ação positiva é destrutiva. Porque acarreta a desordem. Assim, só quando se começa a compreender o que é que gera a desordem, Só se compreender isso, não intelectualmente, pois tal coisa não existe. Compreensão intelectual. Ou se compreende ou não se compreende absolutamente. Só então, dessa claridade, nasce a ordem. Uma das causas da desordem é também a violência. Por que somos violentos, nós, entes humanos? Compreende, Senhor, a própria palavra? Por que você é violento? Não outro, como muçulmano, hinduísta, porém você, como ente humano. Por que é violento? Por quê? Porque quase todos nós desejamos segurança. Quando vê ameaçada a sua segurança, Quando vê ameaçada a sua pátria, suas ideias, Seu coletivo conceito relativo a Deus, a verdade, Relativo ao que deveria ou não deveria ser, Você se sente então inseguro e se torna agressivo e violento. Isso significa que, enquanto se sente satisfeito, Enquanto te deixam sossegado em seu pequeno quintal, Enquanto não vê nenhuma ameaça, você vive em paz. Mas, ao surgir qualquer ameaça, qualquer incerteza, Por exemplo, a incerteza nas relações com a sua esposa, Logo, você se torna violento. Quando se torna incerta a sua posição, Quando não pode se preencher, Se tornar uma pessoa importante, Conquistar posição e prestígio, Ante a tais ameaças, Você se torna violento.